da ação que tá 75 ml rs prêmio que tem os foguetão e ele também ganhou agora aqui modificações previu nem aqui por na verdade isso aqui mantém a artilharia velho caralho praia m109 essa porra aqui é o máximo caralho é isso mesmo velho 155 mm essa porra é uma artilharia doido caralho aí ó 61 milímetros essa por aqui a artilharia cara o brasil tem uma não essa né mas é muito parecida vem dessa na verdade né caralho o projeto de detonação de proximidade 61 fora caralho velho artilha fã que iria velho como é que essa porra vai funcionar no voltando velho acharia que a porra tira pra cima velho na frente tá ligado é isso que eu tô tô pássima aqui um teste drive destroço aqui cacete velho martilharia isso aqui é artilharia aqui é artilharia isso aqui não é tanque não é antitanque não é depois não isso aqui martilharia velho olha lá o auto loader deu ela é deixa eu ver aqui vamos olhar para o alto vai vai para o alto caiu ó ó tá subindo eu acho olha lá a bolinha tá subindo a bolinha pequena tá subindo ao máximo que a gente pode tirar parou beleza isso aqui é uma artilharia é isso aqui ó é isso aí ó Olha o som dos olhos com do do parada velho do fundo doido cara aqui martilharia galera de 155 milímetros aqui martilharia é para isso que ela funcionar tem um canto de 45 5 km, mas eu não sei por que que ela tá no Hortander, velho. Porque ela não funciona, tipo, a mira Aismo, tá ligado? Ela funciona baseada em informações, né? Que vem de fora, vem parte externa. Vamos ver se tem um aqui na frente. Tá vendo? O impacto dela em si, pode ver o dano aqui do lado, né? Quebrou o tanque, quebrou a streck, etc. O impacto dela no tanque, você viu que não fez nada, não mata. Agora, vamos acertar o chão? Também não fez um estrago bom também não. Um pouco mais alto. Vamos ver se eu consigo acertar embaixo do IT1. Você vê que o impacto dela ali no IT1, ó, quebrou a streck, quebrou a blindagem, quebrou a estrutura lateral, mas o tanque tá operacional. É. Estranho. Estranho. Cara, estranho. A ponto 50 aqui. Cara, sério, muito estranho. Muito estranho. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que achar disso. Muito estranho. Muito estranho. Velocidade boa. 42 por hora. Agora, velho. Um tiro em cheio. Nada. No chassi aqui, não faz nada. Inclusive, você está reparando os detalhes? Você está me reparando os detalhes aqui, ó? De efeito de dano na blindagem, ó? Olha só. Isso é novo, tá? Na torre. Explosão. Pancada do projétil HE. Explosão. Pá! Desfragmentação. Vai para todas as partes. Parte de cima do tanque tem pouca blindagem, então ela consegue perfurar, né? Os fragmentos do projétil perfuram e acabam entrando dentro do tanque. Mas, ainda assim, está operacional. Não está causando tanto dano, nem estrago assim. Atirar embaixo dele. De baixo para cima. Mata. Entenderam? Isso eu sei já de longa data, que funciona assim. Não é mais projétil grande, projétil grande explosivo funciona assim. Esse T-62. Vamos dar um tiro no chão de novo embaixo dele. Perto, né? Como vocês viram aqui. Perto. Por quê? Imagina esse veículo caindo em mapa de cidade, cara. Mapa de cidade não vai rolar, velho. Não vai rolar. Não vai rolar. É isso que eu estou falando para vocês. É legal. É legal porque é um veículo diferente, né? Que a gente não está acostumado. Mas não vai funcionar. Embaixo do T-62. É, acho que foi baixo demais. Espera aí, que eu mirei muito mais aqui na frente. Aqui, ó. Na sombra. No começo da sombra. Eu acho que vai. Melhor, né? Pronto. Olha lá. Embaixo, como é que vai? O estrago. É bizarro, né? Bizarro, 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 bizarro pra caramba. Pessoal, quero lembrar vocês. Estamos com 143 pessoas aí assistindo a gente aqui no YouTube. Aquele momento básico aqui que a gente sempre para para conversar com vocês rapidinho. Por quê? Gente, olha só. Minha live de verdade acontece na StreamCraft, tá? É aqui, ó. Venham nesse link aí, pessoal que não conhece. Venham, venham. Me acompanhem na minha live na StreamCraft. A live do YouTube fica aberta apenas para notificar vocês que eu estou em live. Mas YouTube não é meu trabalho. Quem me ajuda mesmo, que paga minhas contas, o meu trampo real mesmo é na StreamCraft. É trabalho mesmo, tá? YouTube serve a pena para notificar vocês porque o YouTube nem monetiza nada. Nem live, nada. Nada. Fica pelado, tá? Infelizmente. E o YouTube não apoia o nosso trabalho com todos os conteúdos de games em geral, tirando os grandes, né? Como eu já falei anteriormente. Então, eu preciso de vocês de verdade para continuar o meu trabalho bancando tudo essa brincadeira. São duas internets que eu tenho que pagar porque como eu faço live stream e trabalho com live stream, eu dependo de média de público. Quanto maior a minha média de público, melhor acaba sendo o meu salário. E isso, parte disso eu reverto para vocês. O que? Em sorteio de Golden Eagles. Vocês sabem. Quem que eu me acompanha na StreamCraft aqui já fez a sorteio de Golden Eagles, sei lá. Por mais que tenha três meses, quatro meses já que eu faço sorteio de Golden Eagles para vocês. Então, para quem? Para quem assiste a live na StreamCraft. Então, quem está na StreamCraft, quando tem sorteio, já está automaticamente... Quem está assistindo lá já está automaticamente participando. Lembrando vocês. Gente, link aí. Você pode se cadastrar com a sua conta do Facebook, se cadastrar com a sua própria conta da Google e do Twitter também. Então, faça a sua conta lá. Segue o nosso canal. Quando vocês verem que eu estou em live aqui, no YouTube, correm para lá. Que a gente vai trocar ideia, conversar com o chat. Então, a gente sempre por lá. Tá bom? Eu sempre peço para vocês. Agora, gente. Por algum motivo, vocês não conseguem assistir a live. Porque, às vezes, a internet pode não ser muito boa. A tua rota com relação ao server da StreamCraft não está legal. Tudo bem. Não tem problema. Assiste onde você quiser. Mas deixa a live ali. Seu navegador tem dúvida. Pode botar quantas avas você quiser. Então, salva a minha abinha lá da StreamCraft. Deixa ela aberta a live rolando lá. E assiste em outro lado, em outro lugar que você acha melhor. Só peço isso. Mas deixa aberta lá. Me ajuda para caralho. Tá bom? É isso. Voltamos aqui. E obrigado, galera, que está chegando também pela StreamCraft. Está com 73 pessoas. Batemos o recorde de quantidade de pessoas aqui. Muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos. A Bíblia chegou. Gente, Bíblia. Renan. Birlen também. Caramba, boa galera chegando. Obrigada, galera, que está chegando aí pelo vídeo do YouTube. Obrigado pelo follow. Sejam sempre muito bem-vindos. Caralho, sério. Eu queria muito poder sortear o Golden Eagle para vocês hoje, cara. Eu só não tenho certeza que o meu cartão passa, velho. Sério. Eu queria poder sortear o Golden Eagle para vocês hoje, cara. Eu vou fazer um teste no final da live. Eu vou fazer um teste. Se o cartão passar, se o cartão passar, eu faço, tá? É porque como não voltou ainda, né? Já apaguei, mas como não liberou ainda, então eu não sei. Bom, T-55 aqui na nossa frente também. Artilharia. Atiro aqui embaixo na sombrinha. Acho que foi muito embaixo. Pera aí, guys. Foi muito na frente dele. Não foi embaixo do tanque. Mas atira um pouco aqui na sombrinha. Você viu? O estrago é bem grande. Eu só não sei como é que funciona o outro projétil dele, né? Que é de perfuração, de proximidade. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, ó. Pegou embaixo também. Mesma coisa. É, temos uma M109 japonesa no game, guys. Artilharia no game. Artilharia oficial mesmo. Jefferson Brito, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Bota o F4 Phantom que o povo coloca que nem doido. Cara, já botei. Foi no começo. Mas a gente pode voltar pra ele depois. Como foi no começo, a gente faz uma reprisezinha aqui. A gente volta lá. Bom, vamos voltar aqui. Ainda aqui na linha japonesa. Uma Type 75. Nada mais, nada mais. Lembra que a... M109 é artilharia, cara. Interessante. É interessante porque... Cara, como é que... Eu quero só saber como é que ela vai funcionar, cara. Porque, tipo assim, vocês viram aqui, ó. Eu quero só saber como é que ela vai funcionar. Eu quero saber como é que ela vai funcionar. Eu quero saber como é que ela vai funcionar. Eu quero saber como é que ela vai funcionar.